A Islândia é uma terra de contrastes extraordinários, onde o fogo e o gelo coexistem em uma harmonia fascinante. Localizada no extremo norte do Oceano Atlântico, esta ilha remota e encantadora é conhecida por suas paisagens dramáticas e surreais. Nesse país, a natureza revela sua força em sua forma mais pura e selvagem. Vulcões ativos, geysers explodindo e campos de lava negra lembram-nos constantemente do poder do fogo subterrâneo. Ao mesmo tempo, vastos glaciares e lagoas glaciais nos mostram a beleza gélida que também define essa terra. Vamos explorar as paisagens únicas da Islândia, desde suas cachoeiras majestosas até seus desertos de areia negra, passando por suas charmosas vilas de pescadores. Prepare-se para uma jornada inesquecível por uma das terras mais mágicas e intrigantes do planeta Terra. Esta é a Islândia, a terra do fogo e do gelo. Vamos lá então, mais uma aventura. Partiu Islândia! Chegamos na Islândia, acabamos de alugar um carro e vamos começar a botar esse incrível destino maravilhoso. Vamos lá! Música Música Mal saímos do aeroporto e já temos de cara com um vulcão ativo, cara. A gente está entrando em uma estrada aqui que vai levar até lá, mas infelizmente essa estrada está fechada. Não tem como chegar perto do vulcão, mas a gente vai tentar dirigir até o máximo que a gente pode perto dele. Música Então, o segurança que ficou ali na frente, ele não deixou a gente entrar, é claro, né? Porque a estrada está interditada. Música 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 Já passamos pela capital, que é Reykjavik, mas nem paramos lá. Estamos seguindo a viagem agora para o lado noroeste da ilha, que segundo o Gegê tem lugares incríveis lá. Ele já veio para cá e agora eu peguei o volante porque o Gegê desmaiou aqui, estava com muito sono. O cara não aguentou o tranco e dormiu. E já estamos chegando perto de uma pequena vila que se chama Borgarnes. Música Olha que a temperatura aqui me surpreendeu. Eu achei que na Islândia só fizesse frio. E chegamos aqui e está fazendo um ligeiro calor. Está mais ou menos uns... Está aqui dentro do carro, né? Com os vidros fechados, está uns 20 graus, eu acho. Mas deve estar fazendo no máximo, no mínimo, uns 15 graus lá fora. Ou seja, nem está tão frio assim. E assim ficou pronto. Chegamos no nosso hotel. Hoje à noite vamos dormir aqui. Mais um dia aqui na Islândia. A gente dormiu num pequeno hotel perto da estrada aqui, no oeste da ilha. E a gente vai começar a fazer agora um passeio de carro através de uma pequena península da ilha. E de acordo com aqui o centro de informações que a gente parou, tem muitos lugares legais para ver. Então a gente vai passar o dia inteiro aqui nessa pequena península do lado oeste da ilha. A primeira parada está sendo aqui, num incrível lugar. Lógico, aqui na praia. E a gente vai fazer a observação das focas. Tem algumas focas aqui. E é lógico que não pode chegar muito perto, né? Para não incomodar elas. Chegou uma parte aqui da praia que já dá para ver de longe, nas focas. Tem bastante daqueles pássaros marinhos também. Elas ficam um pouco longe aqui e não dá para ver direito, né? E também não pode se aproximar delas, né? Tem que deixá-las ali de boa. O que é isso aqui, GG? Ah, pelo visto, é a alçada de uma baleia. Uma baleia, né? Aham. Que doideira. A gente agora está indo para uma cachoeira. E daqui da estrada, alguns quilômetros antes, já dá para ver essa cachoeira, cara. E dá para entender que a cachoeira está rolando porque está acontecendo o derretimento das geleiras no topo da montanha. Coisa mais linda. E a gente estacionou o carro agora para tentar chegar bem perto dessa cachoeira, né? Porque tem uma trilha e dá para chegar bem perto de onde tem aquela neve. Um espetáculo de cachoeira, cara. Olha só isso. Uma subida um pouco difícil, viu? Mas estou quase lá. Quando eu olhei de lá de baixo, eu achei que ia ser fácil. Olha a altura que eu já estou. E olha... Já estou quase lá. Cheguei aqui onde começa a neve. Na verdade, eu acho que não pode subir nessa neve aqui, porque ela pode ser que ela desmorona. Essas formações rochosas aqui são muito interessantes. Elas são blocos. Parece até que foi feito pelo homem. São grandes retângulos. Onde eu estou é o máximo que eu consigo chegar perto dela. Não tem mais como ir mais alto. E não tem mais como chegar mais perto. Mas está lindo. Olha a vista que tenho daqui, meu. E a cachoeira tem essa vista todo dia, né? E a cachoeira tem que subir em seu lugar. E a cachoeira tem que subir em você. É uma das coisas que eu souhoda. Então, amor, eu vou virar. E a cachoeira tem que subir em seu lugar. Então, amor e a cachoeira tem que subir em seus níveis. E aí, eu vou virar. E aí, eu vou virar. E aí, tá na neve aí, Gegê? É isso aí, ó. Justamente esse gelo que vai derretendo e vai formando esse lindo rio lá embaixo. E a Islândia é um país repleto de vulcões. Dizem que a cada três ou quatro minutos, um vulcão entra em erupção aqui no país. Aqui atrás, como vocês podem ver, toda essa área é lava seca. De acordo com essa lava seca aqui, já houve uma grande erupção e deixou todo esse cenário incrível aqui. Quando esses vulcões entram em erupção, vários rios são formados, porque a lava quente derrete várias geleiras, formando muitos tipos de rios pela região. Música E a gente chegou agora numa outra formação rochosa incrível. Parece que tinha uma grande fenda na rocha. Cara, a Islândia tá me surpreendendo, meu. É um lugar mais incrível que o outro. Esse país é doido demais. Música Música Cara, estou praticamente numa caverna de gelo. Olha a formação desse gelo aqui. Ele entra por dentro da fenda e vai embora, meu. Forma uma caverna de gelo. Música Música É realmente incrível isso, meu. Cada lugar que eu venho aqui na Islândia, Música Eu mais me impressiono. Música Música Continuando nessa estrada aqui, essa estrada te leva numa grande geleira, no alto daquela montanha, mas... Essa época do ano, por alguma razão, essa estrada tá fechada. E o sinal ali atrás, também tá dizendo que ela é muito perigosa, por isso que a estrada tá fechada. Música 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 Estamos entrando num pequeno povoado agora, porque já são quase cinco da tarde, a gente não almoçou ainda, a gente vai tentar achar um restaurante aqui. Música Cara, eu tô assustado de quanto caro é a Islândia. Música Eu acabei de pedir um hambúrguer vegetariano, e me custou 3.500 do dinheiro aqui da Islândia, e isso dá mais ou menos 25 euros. Música Jégê, quanto que você pagou nessa sopa aí? Eu acabei de dar prazer a baratela de R$100. R$100. R$100 nessa sopa, hein? O cara chega com fome, não pergunta o preço, velho. Música O Jégê comprou o que? Uma sopa... E um peixe. E um peixe e uma taça de vinho. Simplesmente R$400. E agora estamos caminhando aqui nessa pequena vila que se chama Arnarstap. Muito difícil de dizer o nome, mas consegui. E agora vamos dar uma olhada na praia, porque esse rilarejo fica na prainha aqui. Interessante que esse lugar aqui é repleto, essa região na verdade, é repleta de lava, cara. Lava antiga, de outras erupções antigas. A CIDADE NO BRASIL Música Essa paisagem é pitoresca, meu. O que é isso? Eu nunca vi rochas tão escuras como essa. Isso é devido aos vulcões, né? São rochas vulcânicas, por isso que elas são tão escuras. Música 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 E agora paramos em outra formação rochosa incrível. E eu nunca vi umas pedras tão pretas assim, cara. Elas são muito escuras. É muito vulcânico aqui. Música Ficam todas avoraçadas aqui, porque aqui é um local de muita comida para elas. Elas conseguem encontrar muita comida por aqui. Então, podem ver que elas estão todas aglomeradas nessa região. Música Agora estamos passando por uma das partes mais extremas da Islândia. A gente está no extremo oeste do país, um dos lugares mais remotos do país. A Islândia já é um país muito remoto. Então, a gente está no lado mais remoto do país remoto. Música 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 Mas é interessante que ele ainda tem a cratera bem formada ainda. Música A gente não sabemos se essa é uma cratera de um vulcão ou de um meteoro. Porque aqui na Islândia também tem crateras de meteoros, cara. Música 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 Cara, mais uma cachoeira aqui. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto